Literatura de Cordel Imagens do Sertão Aqui João Carlos Espíndola Com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você E dessa vez, meu amigo, minha amiga Nós vamos gravar aqui o cordel de número 830 De um total de mil romances de literatura de cordel Eu quero agradecer a cada um de vocês Pelos mais de 14 mil inscritos aqui no canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel É isso mesmo, meu amigo, minha amiga Mais de 14 mil inscritos aqui no nosso canal E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Procure aí o botão inscrever-se E deixe-nos aqui a sua inscrição Ative as notificações do YouTube Para que o YouTube possa te avisar Toda vez que nós gravarmos aqui Um novo romance de literatura de cordel Muito obrigado por cada contribuição Que eu tenho recebido aí de vocês, seguidores Obrigado mesmo do fundo do coração Graças a Deus, bastantes seguidores Têm contribuído com o nosso canal Através do Pix Jcspindola Arroba gmail.com Muito obrigado Não importa se é R$1, R$50, R$10 Não importa O que importa mesmo é a atitude Muito obrigado Antes de gravar aqui este cordel Eu vou pedir para você Para você ativar as notificações do YouTube Todos os dias nós temos gravação aqui Ao vivo A partir das 19 horas e 30 minutos Tá bom, pessoal? Ative aí as notificações do YouTube E acompanhe aqui conosco As nossas transmissões Obrigado Eu queria perguntar Para minha seguidora A Aparecida Que me pediu o romance O Louco do Cemitério Se o romance que você pediu É esse aqui Do autor Zé Barbosa Caso você veja esse vídeo A Aparecida Me responda Se o cordel O Louco do Cemitério Que você quer ouvir É esse aqui Chamado Juliana E Juvenal Ou Louco do Cemitério Do autor Zé Barbosa Se for esse Confirme para mim Isso aqui foi um folheto Que o meu amigo Branco Marinho Teve o trabalho De tirar as fotos E mandar para mim Em formato de PDF Eu agradeço Do fundo do coração O meu amigo Branco Marinho Portanto Minha amiga Aparecida Se for esse aqui O romance Juliana e Juvenal Ou Louco do Cemitério Confirme aí para mim Para que possamos ler Para você Beleza? Agora Neste momento aqui Eu vou atender Ao pedido do seguidor Carlos Augusto O Carlos Augusto Ele comentou aqui No cordel O Príncipe e a Fada Gessina e Baman Que este cordel Não é o original E ele gostaria de ouvir O verdadeiro romance Do Príncipe e a Fada Ele está correto Este romance aqui O Príncipe e a Fada Que está gravado No nosso canal É uma versão Do autor Manuel Pereira Sobrinho A versão Que o meu amigo Carlos Augusto Fala Que é a original É a do autor João Martins Jataíde E do editor Proprietário José Bernardo da Silva Portanto Aqui No nosso canal Nós já temos Um romance Gravado Chamado O Príncipe E a Fada Não é esta versão Aqui Esta versão Que eu vou gravar Agora É uma versão Mais antiga Do poeta João Martins Jataíde E do editor Proprietário José Bernardo da Silva Portanto Vamos gravar aqui Atendendo ao meu amigo Carlos O Príncipe E a Fada Os raios do sol Morriam Através Da cordilheira Se ouvia Ao longe O murmúrio Das águas Na cachoeira Já em busca Do crepúsculo Passava A ave A goreira A esta hora Se via Da noite O fundo mistério Diana Deusa da casa Abrangia O hemisfério Tornando aquela Montanha Em sítio Ermo E funério Lembrando pessoal Que é um cordel Muito antigo Peço desculpas Por eventuais Erros Beleza Inclusive Vou recomeçar Aqui A leitura Do romance Os raios Do sol Morriam Através Da cordilheira Se ouvia Ao longe O murmúrio Das águas Na cachoeira Já em busca Do crepúsculo Passava A ave A goreira A esta hora Se via Da noite O fundo mistério Diana Deusa da caça Abrangia O hemisfério Tornando aquela Montanha Em sítio Ermo E funério Bamã Era um grande Príncipe Filho do rei Do país Andava Pela montanha A caça Dos javalis Dos tigres E leopardos Meuros Pardais E perdiz As onze Hora Do dia Tinha ele A serra Subido A noite Ele deu fé Que já tinha Escurecido Quando quis voltar A casa Foi tarde Estava perdido O príncipe Não atinava Por onde Havia Sair E ali Naquela Serra Era um Perigo Dormir Mas ele Não acertava Por onde Pudesse Carregou A espingarda Preparou O espadinho E disse Dentro de si Dez leões Não comem A mim Só aquele Que me criou Conseguirá Dar-me fim Sentou-se Sobre uma pedra Contemplou A natureza De Deus O poder Imenso Do homem A grande Fraqueza Dizendo Consigo Mesmo Não há nada De grandeza O vento Naquela Serra Soltava Imensos Gemidos Oivavam Os lobos Nos montes Leões Soltavam Rugidos Rosnavam Tigres Nas covas Se mostrando Destemidos Porém O príncipe Baman Se conservava Calado A espingarda Na mão O espadinho Preparado Outros Perigos Maiores Já ele Tinha Encontrado Com Vinte Anos De Idade Tinha Vencido Uma Guerra Bateu Se Com Monarca Tomou-lhe O trono E a Terra Por isso Não tinha Medo Dos leões Daquela Serra Já perto Da meia Noite Ouviu Rugir Um leão Mas Ele Não se Importou Nem Bateu O coração Depois Ouviu Uma voz Entoando Uma Canção Naquela Canção Dizia Sou mais Ditosa Que a Flor Nasci No ventre Da Serra Criei-me Aqui Com Primor Pertenço Ao reino Das Águas Não Sinto Frio Nem Calor Minha Mãe É Essa Serra Meu Pai É O Horizonte Meu Avô Oceano Minha Madrinha É A Fonte Um Astro Me Batizou Sou Rainha Deste Monte Quando Príncipe Ouviu A Voz Ficou Bastante Espantado Porque Semelhante Som O punho Impressionado Ele murmurou Consigo Só sendo Reino Encantado Dirigiu-se Ao lugar Afim De Ver Quem Cantava A Voz Enchia A Montanha Cada Vez Mais Alteava Instrumento Algum No Mundo Aquela Voz Imitava Ele Descendo Uma Gruta Viu Uma Jovem Sentada Uma Serpente Dormindo Junto Aos Pés Dela Enroscada Um Foco Duma Luz Verde Por Quem Era Iluminada Tinha Ao Lado Esquerdo Dela Sobre Uma Árvore Um Gavião Entre Ela E A Serpente Tinha Prostrado Um Leão Como Quem Estava Rendendo Um Culto De Adoração Ele Interrogava A Si Meu Deus Estarei Enganado Será Ilusão De Sonho Porém Estou Acordado Que Ente Será Aquele Mortal Não Está Provado Era Uma Moça Bem Alva De Regular Estatura A Quem Podia Chamar-se Rainha Da Formosura A Beleza Do Seu Corpo Não Tinha Outra Criatura O Príncipe Ficou Ali Como Uma Estátua De Gesso Por Ver Naquele Deserto Um Ente De Tanto Apreço Tendo Aves Como Música E As Relvas Como Beço Ela Via E Perguntou-lhe Quem É Que Repousa Aí Sou Eu Respondeu Baman Ouvi Tua Voz Dali Como Fiquei Encantado Me Aproximei Mais De Ti Baman Perguntou Permite Que Te Aprecie Mais De Perto Pode Vir Respondeu Ela É Nosso Todo Deserto Se For Honesto E Honrado Não Sofrerá Já Por Certo O Príncipe Disse Essas Feras Não Querer Me Ofender Não Senhor Lhe Disse Ela Nada Que Deve Temer Desde O Leão E A Serpente Faz O Que Eu Mando Fazer Ele Se Aproximou Dela E Pôs A Mão Sobre O Ombro Apreciando A Ficou Quase Em Estado De Assombro Ela Olhou Para Ele E Disse Eu Não Namoro Nem Zombo Sou Séria Como A Verdade Pura Como Abelha Tão Fina Como A Essência Sou Predileta De Deus É Bela A Minha Existência Os Ventos São Meus Criados O Sol Meu Primeiro Amigo O Espaço É Meu Jardim O Céu Me Serve De Abrigo O Mar A Minha Embala No Seio As Ondas Sonham Comigo Baman Perguntou Tu Diz Me O Teu Nome Soberano Meu Nome É Gessina Dalva Sou Neta Do Oceano Minha Mãe É Uma Serra Não Pertenço Ao Gênero Humano Eu Durmo Ao Pé Desta Fonte Sobre Esta Relva Macia Esta Serpente Me Adora E Aquela Cotovia Leva Notícia De Mim Traz Me O Recado Do Dia Disse Baman Eu Te Juro Em Nome Do Criador Desde Que Ouvi A Voz Que Rendime Ao Teu Amor Perante A Imagem Tua Coisa Alguma Tem Valor Disse Gessina Teu Pai É O Monarca Orgulhoso Se Tu Fores Lá Comigo Teu Estado É Perigoso Olha Que Sou Uma Fada Teu Pai É Um Rei Presunçudo Perdão Pessoal Disse Gessina Teu Pai É Um Monarca Orgulhoso Se Tu Fores Lá Comigo Teu Estado É Perigoso Fada Teu Pai É Um Rei Presunçoso Disse Baman Ainda Ele Mandando Me Degolar O Meu Último Pedido É Que Vão Me Sepultar Onde Minha Sepultura Tua Possa Visitar Pois Bem Respondeu A Fada Vamos Entrar Em Questão Porém Primeiro Que De Tudo Te Faço Declaração Amor Exige Três Coisas Firmeza Gênio E Ação Disse Baman Eu Senti Não Tenho Amor Ao Viver Encerrado Nos Teus Braços Ó Fada Quero Morrer Porque No Céu Dos Teus Olhos Minha Alma Terá Prazer A Fada Disse Pois Bem Eu Agora Vou Dormir Uns Dez Ou Quinze Minutos Tenho Precisão De Ir Falar Ao Deus Do Amor Você Fique Até Eu Vi Ali Reclinando O Corpo Sobre A Relva Adormeceu O Leão O Nevoeiro A Cobria Ela Desapareceu Quinze Minutos Depois Gersina Se Apresentou E Disse Eu Fui O Cupido Ele Me Autorizou Ei De Casar-me Contigo Pois Ele Me Ordenou Chegaram A Fada E O Príncipe O Rei Ficou Como Um Cão Mandou Que A Fada Voltasse Pois O Príncipe Na Prisão A Fada A Quis Falar Ele Ele Não Deu-lhe Autorização Ele Não Deu-lhe Atenção O Príncipe Foi Para O Cárcere De Lá Disse Adeus Gersina Te Peço Que Não Esqueça De Um Ser Que Não Teve Sina A Quem Só Herdou Do Mundo O Que A Desgraça Destina Então A Fada Lhe Disse Pode Ficar Descansado Antes De Dar Meia Noite Tu Por Min Serás Levado No Reino Do Trovador Teu Trono Está Preparado E Mandou Dizer Ao Rei Que Vinha Buscar Bamã E Ficasse Na Certeza Não Achá-lo De Manhã A Demora Era Só Ela E Onde Estava A Irmã Um Conselheiro Do Rei Disse Sua Majestade Deve Estar Bem Previnido Não Use Facilidade Mande Guarnecer O Cárcere Que Nós Temos Novidade O Rei Passou Logo Ordem Que Os Batalhões Se Formassem E Ao Redor Da Presão Todos Ali Pernoitassem Uma Praça Não Dormisse Com Cautela Vigiasse Gessina Tinha Uma Irmã Era Outra Fada Também Afiliada Da Aurora Prima Do Gênio Solém Tinha Força De Mil Gênios E Não Temia A Ninguém A Fada Em Cinco Segundos Foi Onde Estava Adriana Então Ela Perguntou Lhe O Que Tens Peço Desculpas De Nouve A Fada Em Cinco Segundos Foi Onde Estava Adrina Então Ela Perguntou Lhe Tu O Que Queres Gessina Se Deseja Alguma Coisa Veja Logo O Que Destina Disse A Fada Minha Irmã Quero Tua Proteção Preciso Soltar Um Preso Que O Rei Botou Na Prisão A Fada Lhe Desestou A Tua Disposição Tens Amor A Este Príncipe Que O Rei Tem Encarcerado Tenho Respondeu Gessina Esse Príncipe É O Meu Amado Foi Perdido Aonde Habito E Ficou Apaixonado Eu Eu Fui Levá-lo Ao Pai Dele E Este Me Desprezou Tratou Me Como Criado E Nem Para Mim Olhou Apenas Me Disse Volte Abamã Encarcerou Adrina Chamou O Gênio E Disse Quero Que Vá No Reinado De Dom Crispo Traga Um Príncipe Que Tem Lá E Não Volte Aqui Sem Ele Pois Você Pois Só Você O Traz Cá Disse O Gênio Sim Senhora Já Volto Pode Esperar Chegou Gênio No Cárcere Sem Nada Incomodar Todas As Telhas Do Castelo Ele Botou As No Mar Tinha Cinco Mil Soldados Rondando Toda A Cidade Porque O Rei Esperava Uma Grande Novidade Pois Nas Portas Da Prisão O Selo Da Majestade Ordenou Que Na Cidade De Noite Ninguém Entrasse Ainda Vindo De Longe Sendo De Noite Voltasse E Na Prisão De Baman Pessoa Alguma Chegasse O Gênio Entrou Na Cidade Mais Sutil Do Que O Ar Passou Pelo Meio Da Força E Ninguém O Viu Chegar Os Batalhões Acordados E Não O Viram Passar O Príncipe Estava Dormindo O Gênio Botou No Braço Saiu Voando Com Ele Em Procura Do Espaço A Fada Estava Chorando Quando O Gênio Chegou Trazendo Baman Nos Braços Ali Mesmo O Entregou Que Pretendes Mais De Mim O Gênio Lhe Perguntou Disse Gessina Eu Agora Preciso De Outro Favor Quero Que Leve Baman Ao Reino Do Trovador Bote No Templo Do Riso Juntinho Ao Deus Do Amor As Seis Horas Da Manhã O Rei Vestiu Se Saiu Foi Onde Estava O Filho Somente A Parede Viu A Coberta Do Castelo Não Se Sabe Onde Caiu O Rei Ficou Como Louco Sem Saber O Que Fizesse Interrogava Aos Soldados Não Teve Um Que Soubesse As Portas Estavam Seladas Como Se Nada Se Desse Estava O Rei Em Desespero No Estado De Doidice Chorava Em Praça Pública Sem Quando Um Vassalo O Chamou E Ocultamente Lhe Disse Disse O Vassalo Eu Conheço Uma Velha Matemática Tem Forças Para Dois Gênios Sabe De Tudo E Tem Prática Sua Alteza Só Consegue Se For Por Meio De Mágica O Rei Mandou Chamar Ela Perguntou Se Podia Resolver Aquele Enigma Que Ali Não Conhecia A Velha Pensou Um Pouco E Disse Que Resolvia A Velha Tirou Do Seio Um Pequeno Talismã Dando Três Pancadas Nele Chegou O Gênio Oriã Perguntou Qual É A Fada Que Tem O Príncipe Baman Disse O Gênio É Uma Fada Que É Filha Dos Horizontes É Neta Do Oceano Rainha De Todos Os Montes É Tesoureira Do Sol Habita Entre Duas Fontes A O O O Príncipe Baman Ela Foi O Esconder Então Respondeu O Gênio Isso Não Posso Dizer A Senhora Tem Um Quadro Faz A Mágica E Há De Ver A Velha Tirou Um Quadro E Tirou Dele Uma Flor Tirou Da Flor Um Espelho Viu Nele O Deus Do Amor Onde Viu Baman Dormindo No Reino Do Trovador No Mesmo Quadro Ela Viu Baman Cupido E Gessina No Leito De Madre Pérola Uma Nuvem Purpurina Estava Por Cima Do Leito Fazendo A Vez De Cortina O Rei Perguntou A Ela Nada Poderás Fazer Não Poderás Fazer Nada A Velha Disse Vou Ver Se Obtenho Uma Cilada O Rei Olhou O Espelho E Vi O Príncipe A Fada A Velha Fez Outra Mágica E Outro Gênio Chamou Depois De Quatro Segundos Um Grande Gigante Entrou Perguntou O que Deseja As Suas Ordens Estou Disse A Velha Ao Gênio No Reino Do Trovador Entre No Templo Do Riso Aos Pés Do Deus Do Amor Tem Uma Flor E Um Príncipe Traga O Príncipe Deixa Flor Mas Veja Como Vai Lá Porque A Flor É A Fada Se Uma Estrela De Luz Verde Não Estiver Apagada O Senhor Não Volte Entre Aquela Luz É A Guarda Cinco Minutos Depois O Mesmo Gênio Voltou Trazendo O Príncipe Dormindo Na Corte Do Rei Entrou O Rei Quando Viu O Filho Como Criança Chorou A Fada Quando O Acordou Não Achou Bamã No Leito Exalou Tantos Suspiros Que Quase Fere Lhe O Peito E Procurou No Espaço Não Podia Dar Mais Jeito E Disse Ao Deus Do Amor Tornaram A Rouba Bamã Levantou Se Na Mesma Hora Foi Onde Estava A Irmã A Adrina Disse Eu Te Juro Que Mando Vê-lo Amanhã O Rei Perguntou A Velha Se A Fada Voltaria Volta Com Toda Certeza Antes Que Amanheça O Dia Ali Tudo Entristeceu Perguntando O Que Fazia Ela Perguntou Ao Gênio Você Vai Aonde Eu Mandar Pois Não Respondeu O Gênio Eu Não Posso Lhe Faltar Pois Então Leve Este Príncipe Bote Onde Eu Mandar Você Vai Pelo Espaço Quando Passar Pela Lua Vê Uma Estátua De Pedra Que Está Com Uma Espada Nua Daí Logo Avistarás As Muralhas De Uma Rua Antes De Entrar Na Cidade Passa Por Um Campo Louro Atravessa Um Rio Cor De Rosa Verá Um Templo De Ouro No Templo Acharás Um Velho Dono Daquele Tesouro Então Você Diga A Ela Que Eu Mando Lhe Diga Que Que Eu Mando Lhe Dizer Que Ele Me Guarde Este Príncipe Até Eu Gênio Disso Não Deve Saber A Fada Fez Uma Mágica Viu Gênio Conduzindo Levava Ele Nos Braços O Príncipe Ia Dormindo Nas Elevações Dos Sonhos Chamou Por Ela Sorrindo Gessina Gessina Treva Trez Valiando Saiu Louca A Procurar Percorreu Todo O Espaço Entrou No Centro Do Mar Perguntava Até O Vento Ninguém Disse Eu Vi Passar Passando Numa Das Lágrimas Vi Uma Velha Falua Dentro Dela Estava Um Gênio Esperando A Ordem Sua Que Disse O Príncipe Baman Está Nas Montanhas Da Lua Gessina Lhe Perguntou Tu Sabes Onde Ele Está Eu Sei Respondeu O Gênio Mas Não Há Quem Possa Ir Lá O Deus Do Ouro Tem Ele E Não Deixa Ele Ver Cá O Gênio Disse A Senhora Faça O Que Agora Lhe Ensino Vá Ao Império Das Horas Que Lá Encontra O Destino É Ele Quem Dá A Sentença Desde O Grande Ao Pequenino A Fada Foi Ao Destino Ver O Que Ele Fazia Porém O Destino Disse Aquilo Não Lhe Cabia Mandou Que Fosse Ao Tempo Que O Tempo Resolvia O Tempo Espera Por Tudo Pelo Mal E Pelo Bem Só Protege A Quem Nerece Só Dá Razão A Quem Tem Tem Poder Absoluto Não Presta Conta A Ninguém Não Chove Fora Do Tempo Antes Dele Nada Existe Há Tempo Para Sorrir Tempo Para Viver Triste Há Tempo Que Tudo Afrouxa Tempo Que Tudo Resiste Foi Ela Ao Templo E Ele Disse Que Tivesse Paciência Depois O Tempo Mandou A Falar Com A Diligência A Diligência Mandou A Onde Estava A Ciência E Ela Foi A Ciência Ela Lhe Disse Também Quem Trabalha Deus Ajuda Quem Faz Pela Vida Tem Veja Se Pode Levar Não Espere Por Ninguém Gessina Pensou Um Pouco Foi Onde Estava A Irmã E Pedindo Que Mandasse Chamar O Gênio Oriã Para Ver Se Dava Um Jeito Roubar O Príncipe Bamã Eis Aqui O Seu Escravo O Gênio Disse Ao Entrar Adrina Lhe Disse Gênio Nós Te Mandamos Chamar Para Ver Se Dás Um Jeito Que Aqui Não Podemos Dar Para Roubar Eis Bamã Do Poder Do Deus Do Ouro Que Está Com Mais Segurança Do Que Se Fosse Um Tesouro Mas Onde É Que Ele Tem Na Corte Do Campo Louro Sei Onde É Disse O Gênio É Tão Difícil Trazer O Deus Do O O O Tem Ele Não Deixa Ninguém O Ver Disse Adrina Eu Digo Já O Que Se Acharás Esperando Um Peixe Que O Conduz E O Levará Ao Palácio Do Deus Das Águas Azuis Você Ver Uma Cidade A Roda Toda Murada Vá A Um Portão Que Tem Uma Placa De Esmeralda Nessa Placa Você Vê Uma Moça Retratada Ali Você Achará O Pedaço De Uma Lança Com Ela Bata Na Porta Sai Uma Pombinha Mansa Você Aí Diz Que Chame O Anjo Da Esperança E Um Pombo Verde Roxo O Bico Sobre Dourado Tem Três Estrelas No Peito Fala Desembaraçado Faça Continência A Ele Dele O Seguinte Recado Diz A Rainha Dos Montes A Quem Tenho Por Senhora A Irmã Da Fada Adrina A Filhada Da Aurora Mandou Em nome Das Fadas Trazer Lhe Um Recado Agora Que fosse ao Deus do Ouro Ou Mandasse Um Portador Ver Um Príncipe Que tem Lá Do Reino Do Trovador Carregado Por um Gênio Dos Pés Do Deus Do Amor Deste Príncipe Disse o Pombo Eu Cá Já Tinha Sabido Que A Velha Petazane Era Quem O Tinha Trazido No Reino Do Deus Do Ouro Conserva Ele Escondido Vamos lá Eu vou Chamar O Deus Do Ouro Cá Fora E Você Entre Escondido E Com Ele Vai Embora Entre Sutil Como Ar E Tenha Pouca Demora Assim Mesmo Fez O Gênio Como Pombo Tinha Dito Pegou Bamã E Voou Ganhou Logo Infinito Quando Deus Do Ouro Viu O Sinal Pelo Apito O Deus Do O O O O O O O O Amou O Que Foi Que Deus Agora Deixou Pombo Na Sala E Correu Na Mesma Hora O Anjo Da Esperança Também Voou Foi Embora O Gênio Trouxe Bamã Entregou Ele A Gersina Esta Cheia De Alegria Deu Parte Logo A Adrina Ordenou A Todos Os Pássaros Que Cantassem Pela Campina Adrina Chamou Um Gênio Que Foi Como Embaixador Levar Agradecimentos Ao Reino Do Trovador E Todo Aquele O Ocorrido Contasse Ao Deus Do Amor E Que Dissesse Acupido Que Lá Estava Em Andamento Para Na Noite Das Festas Contratarem O Casamento E As Testemunhas Dadas Seriam A Luz E O Vento Gersina Mandou Fazer Em Casa Do Sete Estrelo Um Gorro Para Bamã O Sol Foi Quem Veio Trazê-lo Até As Aves Do Céu Admiraram Se Em Vê-lo Mandou Fazer Para Ela Um Chapéu Cor De Luzeiro Um Vestido Cor Do Céu Um Véu Cor Do Nevoeiro Um Sapatinhos De Cristal Um Retrato De Um Guerreiro Bamã Vivia Encantado Ao Lado De Sua Bela Passava Dias Inteiros Só Mirando Para Ela Passava O Dia No Colo Dormia Nos Braços Dela Naquele Amor Castro E Puro Desfrutava A Existência Ele Honrado Como Crédito Ela Pura Como A Essência Porque Juraram Um Ao Outro Respeitar A Inocência Dormiam Como Dois Anjos Pois Nenhum Tinha Defeito Porque Na Pureza Da Alma Tem Fé Virtude E Respeito O Selo Do Juramento Não Saía Ali Do Leito Petazane Essa Velha Que Ficou Encarregada De Ter O Príncipe Baman Muito Escondido Da Fada Quando Soube Desse Fato Gemia Desesperada Ela Sabia Que Havia Uma Montanha No Mar Onde Havia Um Caixão Muito Difícil De Achar Onde Tinha Um Gênio Preso Ninguém Podia O Soltar Calculou Petazane Que Aquele Gênio Do Mar Ela Soltando Teria Um Amigo Singular Porém Não Achou Ninguém Que Quisesse Lhe Ajudar Puxou Um Quadro Que Tinha Viu O Caixão Onde Estava O Caixão Era De Mármore Que Nem O Tempo Gastava E Tinha O Tinha O Marido Desta Velha Foi Um Grande Feiticeiro O Espírito De Mais Força O Mágico Mais Verdadeiro A Fada Da Meia Noite O Transformou No Oiteiro Depois Dela O Encantar Fez Vira Um Grande Vulcão Ardeu Oiteiro Todo Dez Anos Houve Explosão Ele Morreu E Deixou Esse Gênio Na Prisão Como Ele Prendeu O Gênio Não Havia Quem Prendesse E O Selo Do Caixão Não Tinha Quem Conhecesse Eu Acho Que Isso Era Assim Como Ele Prendeu O Anjo Não Havia Quem Desprendesse E O Selo Só Quem Abria Era Velha Mas Depois Que Ele Morresse A Velha Fez Uma Mágica Veio Um Gênio E Perguntou Aonde Vais Petazane Ela Respondeu Eu Vou Buscar Um Gênio Do Mar Que Meu Marido Deixou E Foi Buscar O Caixão Arrastou Para Fora Dizendo Com Esse Aqui Eu Serei Feliz Agora Esse Gênio Se Soltando Eu Devo Sentir Melhora Foi Deve As Chaves Que Tinha Dezesseis Tampas Abril Tinha Umas Palavras Mágicas O Gênio Ergueu Se Saiu Prestou Se Aos Pés Dela E Disse Bendita Que Me Acudiu Petazane Servir Teei Em Tudo Que Precisar Conheço O Espaço Todo Conheço O Fundo Do Mar Sem O Segredo Da Noite Tenho Influência No Ar Domino Quatorze Gênios Sou Membro Da Monarquia Só Não Posso Fazer Nada Aos Deuses Da Astronomia Tenho A Chave Que Abre E Fecha O Pino Do Meio Dia Disse Lhe Petazane Já Sei Que Você Conhece Vou Lhe Pedir Uma Coisa Quero Ver Se Me Obedece Para Me Ajudar Na Causa Que Tenha Mais Interesse Petazane Com Cuidado Ao Gênio Tudo Contou Tudo Que O Rei Lhe Pediu E O Príncipe Que Ela Ocultou A Falsidade Do Gênio O Que Ela Fez Desmanchou A Velha Puxou Do Seio Uma Placa Muito Fina Deu Ao Gênio Ele Molhou Com Água Bem Cristalina Nela Viam O Céu Das Flores No Céu Baman E Gessina Gessina Andava De Braço Sorrindo Com Seu Amado A Gessina Andava De Braço Sorrindo Com Seu Amante Uma Rosa Príncipe Negra Abria Naquele Instante Ela Entreteu-se Na Flor O Príncipe Seguiu Adiante O Gênio Estava Escondido Transformou-se Em Bugarí Baman Foi Cheirar A Flor Adormeceu Mesmo Ali O Gênio No Mesmo Instante Levou A Petazani Quando Gessina Lembrou-se De Baman Procurou Chamou Não Lhe Respondeu Beijo Baixou A Face E Chorou Quanto Sou Triste No Mundo Banhada Em Pranto Exclamou Juro Juro Pelo Meu Coração E Pela Ordem Da Fada Se Não A Chamas Baman Não Amarei Mais A Nada Irei Para Solidão Lá Morrerei Isolada Aí Seguiu Para Casa Pegando Num Talismã Dando Três Pancadas Nele Chegou O Gênio Oriã Ela Disse Ganha O Mundo Até Encontrar Baman O Gênio Tinha Uma Areia Botou Na Palma Da Mão Cobriu Com Um Pó Encarnado Fez Um Sino Salomão Então Viu Dentro Do Sino Quem Foi O Autor Da Traição Viu Que Foi Petazane Que Tinha Mandado Ver Mas Onde Tinha Botado Foi Impossível Saber A Velha Fez Uma Mágica Ninguém Podia Trazer Adrina Tinha Uma Lâmpada Que O Padrinho Tinha Dado Nela Se Via O Presente O Futuro E O Passado Mas A Velha Prevenida Pois Aquilo Embaraçado Adrina Riscou Na Lâmpada Chegou O Gênio Vulcão Vá Queimar Aquela Velha Bote A Cinza No Caixão Leve Ao Fundo Do Mar E Dê Ao Gênio Dragão A Velha Estava Dormindo O Gênio Vulcão Chegou Transformou Se No Vulcão E A Velha Devorou Deu A Cinza Ao Dragão No Mesmo Istante Voltou Tudo Pronto Disse O Gênio Entreguei A Cinza Lar Disse A Fada Não Soubesses Aonde Baman Está Não Senhora Disse O Gênio E Mais Ninguém Saberá Gessina Procurou Ele Em Todos Os Reinos Que Havia Falava Todos Os Gênios Mas Todos Esses Diziam Que Era Um Mistério Impossível Que Eles Não Conheciam Disse A Deusa Das Águas Hoje Mesmo Você Vá A Serra Da Neve Negra Abdalã Mora Lá É O Mágico Adivinhão Lhe Diz Onde O Príncipe Está Foi Ela Abdalã Perguntou Velho A Fada Mas Onde Está A Cinza Já A Velha Que Foi Queimada Disse A Fada Um Dragão Tem No Ventre Depositada Pois Bem Disse Ele A Ela Saia Daqui E Vá Lá Converse Com Dragão Pois Ele Lhe Explicará Pois Só As Cinzas Da Velha Diz Onde O Príncipe Está Gessina Foi Ao Dragão Chegou Lá Muito Sentida Disse O Dragão Você Deu Uma Viagem Perdida Só Se Você Encontrasse O Frasco Da Água Da Vida Você Encontrando A Água Fica Tudo Salvo Aí Eu Bebendo Um Pingo Dela Dou A Vida A Petazanir Ela Fica Viva E Moça Descobrirá Tudo Aqui Vá O Velho Abadalã Diga Que Eu Mando Dizer Que Ensine A Água Onde Está Que Ele Deve Saber Ele Nem Ensinará Da Forma Que Há De Ver Volta Ela A Abadalã A Velha Diz O Velho Diz Eu Vou Ver Eu Sei Onde O Frasco Está Porém Não Posso Trazer Mando Um Gênio Mas Não Sei Se Ele Quer Me Obedecer E Tirando O Velho Cinto Que Trazia Na Cintura A Terra De Um Estalo Fazendo Grande Abertura Apareceu Lhe Um Gênio De Uma Assombrosa Figura Pronto Mestre Abadalã Disse O Gênio Quando Entrou Se Sou Necessário Aqui As Suas Ordens Estou O Velho Disse Eu Preciso Pergunto O Gênio Onde Eu Vou O Velho Aí Perguntou Lhe Conhece O Reino Imortal Aonde Tem A Semente Da Árvore Do Bem E Do Mal Aonde De Todos Os Seres Se Vê Original Não Conheço Disse O Gênio Mas Ainda Posso Acertar Porém Um Gênio Me Disse Que Não Se Pôde Entrar Disse O Velho Indo Com Jeito É Fácil De Ir Voltar Vocês Antes De Chegar Vê Um Monte De Diamantes Vê Cinco Livros De Pedra Em Duas Velhas Estantes Vê Logo Escrito No Livro Reclamações Dos Amantes Repare Que Mais Adiante A Direita Da Estrada Tem Uma Moça De Ouro Apontando Para Entrada Não Passe Na Frente Dela Se Ela Estiver Acordada Você Passando Por Ela Adiante Ver Um Portão Bem Encostado No Muro Acha Dormindo Um Leão Com Uma Pena Na Boca E Um Tinteiro Na Mão Tire O Tinteiro E A Pena Que Ele Não Chegue A Sentir Faça Um Sino Salomão O Portão A De Se Abrir Diga Baixinho Ao Portão Só Feche Quando Eu Saí Porém Veja Como Vai O Lugar É Perigoso Devido Ao Rei Dos Leões Um Gênio Muito Forçoso A Serpente Mãe Das Trevas É Um Cão De Fogo Horroroso Você Passará Por Cima De Um Menino Ressonando Depois Encontra Uma Velha Assentada Cochilando É A Mãe Do Deus Do Sono Que Está Ali Descansando E O Menino É O Sono Que Chegou Muito Enfadado Enquanto A Velha Cochila Ele Dorme Descansado E Adiante Está O Descuido Esse Tem Pouco Cuidado Passa Entre Em Um Jardim Numa Roseira Amarela Onde Tem Uma Serpente Dormindo Enroscada Nela Procure Que Encontrarás Três Chaves Em Poder Dela Tira As Três Chaves E Siga Tem Adiante Outro Portão Passe Por Ele Depois Faça Um Signo Salomão Quando Avistar Outra Porta Faça Três Cruzes No Chão Você Enguisse As Três Cruzes Vê Logo Adiante Outra Porta Vê A Direita Um Retrato De Uma Deusa Que Está Morta Não Preste Atenção Naquilo Que Nada Ali Lhe Importa Adiante Tem Um Caixão Todo Forrado De Setim Aquele Ali Você Abre Com A Chave De Marafim Ainda Tem Uma Caixa Presa Por Um Transilim Meta A Chavinha De Prata Nele Encontra Outra Caixinha Essa Eu Não Sei Do Que É Gênio Nenhum Adivinha Dentro Dela Encontrarás Outra Bem Pequenininha Nela Tem Verde De Uma Matéria Polida Nele Ver Logo Retrato De Uma Moça Adormecida Traga O Porque É Aquele O Frasco Da Água Da Vida Tudo Pronto Disse O Velho O Gênio Ouvindo Voou Com Quatro Horas Depois Em Casa Com Tudo Entrou Tirando O Frasco Do Bolso Ao Velho Tudo Entregou Abadalã Deu A Fada E Disse Tome O Que Desapareceu Gersina No Mesmo Instante Dali Desapareceu Levou A Água Ao Dragão Ele Tomou E Bebeu Quando Dragão Bebeu A Água A Velha Ressuscitou Olhando Para O Dragão Seriamente Perguntou Que Prêmio Queres Dragão Diz A Mil Que Te Dou Disse O Dragão Eu Exijo Uma Coisa Muito Fina Sou Advogado Dela Essa Coisa Me Abaman O Amante De Gersina Disse A Velha Príncipe Estar No Reino Da Meia Noite O Gênio Que Guarda Ele Foi Formado De Azote Vou Chamar Um Gênio Agora Que Conhece Toda A Corte Chamou O Gênio Bar Barim O Que Ela Tirou Do Mar E Disse Vá Ver Baman Disse O Gênio Eu Vou Buscar Com Pouco Entrou Com Príncipe Deu Ao Dragão Para Guardar Gersina No Mesmo Istante Chegou No Fundo Do Mar O Dragão Disse Aqui Tem Seu Amor Pode Levar Veja Não Roube Mais Ele Porque É Difícil Achar Gersina Levou Baman Para O Céu Das Primaveras Quarnecido Por Mil Gênios Vigiado Por Mil Feras Para Não Suceder Mais O Que Houve Em Outras Eras A Serpente Mãe Das Trevas Depois De Ter Acordado Conheceu Que No Portão Um Gênio Tinha Passado E Viu Que A Água Da Vida O Gênio Tinha Roubado Fez Uma Mágica E Achou O Gênio Do Arrebol E Mandou Logo Encantar A Fada Num Girassol E Só Disse O Segredo Ao Astro Filho do Sol Gessina Estava Dormindo Tranquilo E Bem Descuidada Quando Quis Abrir Os Olhos Foi Tarde Estava Encantada Era Um Pé De Girassol Em Vez De Ser Uma Fada E Assim Passou Mil Anos Transformada Nesta Flor Mirando Os Raios Do Sol Exposta A Todo Rigor Pensando Só Em Baman Chorando Por Seu Amor Ela Exclamava Em Soluços Quando Despontava Aurora Ó Sol Não Te Compadeces De Uma Alma Que Tanto Chora Que Há Anos Está Ausente Da Prenda Que Tanto Adora Não Vês Que Sou Uma Fada Me Transformei Num Arbusto Cada Ano Tem Um Sonho Cada Dia Tem Um Susto Transformada Nessa Flor Vivo Aqui Com Sua Aventura Tu Não Conheces O Amor Gessina Neste Momento Sentiu A Luz De Um Farol Quando Viu No Firmamento Um Astro Filho Do Sol O Astro Conheceu Logo Que Não Era Girassol Astro Aí Disse A Ela Tu Não És Flor Sim És Fada A Serpente Mãe Das Trevas Foi Quem Te Fez A Cilada Disse Gessina É Exato Eu Desistência Aos Pés Da Tristeza Rola Murcha Sem Cor Sem Aroma Não Abre Uma Só Corola Só As Trevas Afagam Ela Só O Chorar A Consola Se A Vida Ainda Não Vivi Se A Delícia Não Gozei Se A Fortuna Ignoro Se Existe Prazer Não Sei Só Conheci Abandono Somente Desprezo Achei O Astro Chamou O Gênio Mandou Que A Desencantasse O Gênio Desencantoa Mandou Ela Levantasse Deixasse A Forma De Flor E Em Mulher Se Formasse Gessina Lhe Levantou Se Com A Mesma Formosura Os Mil Anos Não Puderam Abater Sua Candura A Ponto De Admirá-la Até A Própria Natura Ali O Filho Do Sol Deu Um Cartão De Coral Escrito Com Letra De Ouro Para O Rei Do Vendaval Recomendando Que O Rei Não Tratasse A Fada Mal O Astro Disse Ele Tem Uma Riquíssima Estante Com A Fechadura De Pérola E A Chave De Brilhante Nessa Estante Tem Um Quadro No Quadro Está Teu Amante Pegue Esse Anel Disse O Astro Para Ninguém Lhe Ofender Precisando Risque Nele Que Um Gênio Arde Aparecer Pois Por Ele Quiser Fazer Ela Foi Ao Vendaval E Lá Foi Bem Acolhida O Rei Lhe Perguntou Tu És A Fada Perdida Que Mandou Ver Por Um Gênio O Frasco Da Água Da Vida Sou Eu Respondeu Gessina A Fada Da Cordilheira Criei Os Gênios Das Fontes Fui Eu Quem Dei Selva Arrozeira Fui Eu Quem Dei Seiva Arrozeira Fiz A Conheces Quem É Teu Pai O Vendaval Perguntou Conheço Respondeu Ela O Grande Que Me Gerou O Oriente É O Meu Pai Uma Fonte Me Criou O Rei Abriu A Gaveta Onde O Quadro Existia No Lugar Do Quadro Tinha Um Bilhete Que Dizia Eu Tiro Bamanda Aqui Senão A Perco Um Dia Diz Lhe O Rei O Teu Amante Estava Aqui Mas Foi Embora Não Posso Lhe Ensinar Aonde Ele Para Agora A Deusa Da Madrugada Tem Ele Aonde O Adora Ela Riscou O Anel E Logo O Gênio Chegou Estou Pronto Disse O Gênio As Suas Ordens Estou Sou Escravo Deste Anel Onde A Senhora Riscou Vá O Rei Dos Passarinhos Diga Que Me Preste As Penas As Borboletas Me Emprestem Asas Azuis E Serenas As Rosas Me Prestem As Cores Tome O Cheiro Das Açucenas Tome A Alvura Do Dia A Sutileza Do Ar Quero A Beleza Da Lua As Revoluções Do Mar Tudo Isso O Gênio Trouxe Sem Coisa Alguma Faltar Quero O Segredo Da Noite A Falsidade Dos Campos O Enigma Da Lagarta Os Olhos Dos Pirilampos Transformou-se Em Borboleta Lá Foi Pernoitar Nos Campos Riscou O Anel De Novo Despertou O Gênio Lá Esse Viu E Perguntou-lhe Para Que Me Chamou Car Para Você Descobrir Onde Bamã Está Bamã Está Muito Oculto O Gênio Lhe Respondeu Nos Labirintos Da Noite Uma Deusa O Escondeu Um Gênio Faz Guarda Ele É Recomendado A Morfeu Gessina Fez Uma Mágica A E Ficou Transformada Numa Borboleta Azul O Corpo Cor De Esmeralda Com Duas Asas Sublimes De Um Cor Verde Dourada De Uma Cor Verde Dourada E Foi Tê Nos Labirintos Lá Viu Bamã Sobre O Trono Cercado Por Uma Auréola De Um Lado O Deus Do Sono Escrito Num Diadema Este Príncipe Não Tem Dono Riscando De Novo Anel Que O Astro Tinha Lidado O Gênio Chegou De Novo Disse Gersina Cuidado Quero Quero Conseguir Um Trama Que Estou Com Ele Estudado Então Disse Ela O Gênio Se Vire Num Talismã Eu Entreto Deus Do Sono Você Carrega Bamã Vá Logo Depositá-lo Onde Está Minha Irmã Quando Deus Do Sono Viu A Borboleta Chegou Com Uma Forma Tão Esquisita Que Morfeu Se Admirou Devido A Ela Também O Guarda Se Descuidou O Talismã Que Era Um Gênio Aí Se Desencantou O Vigia Se Entreteu E Morfeu Se Descuidou O Gênio Levou Bamã A Borboleta Voou Quando Deus Do Sono Viu A Desgraça Sucedida Conheceu Que A Borboleta Era Uma Fada Fingida Foi Quem Fez A Tragédia Do Frasco D' Água Da Vida O Deus Do Sono Escreveu A O O O O O O O O Fado A Fada Foi Com Bamã Ao Reino Do Trovador Casou No Templo Do Riso Aos Pés Do Deus Do Amor As Testemunhas De Ambos Foi O Sol E Uma Flor Quem Vai De Encontro Ao Amor Luta E Não Pode Vencer Pois Não Há Força Que Faça O Amor Desaparecer O Amor É Como Tempo Não Há Quem Faça Morrer Um Rio Caudaloso Seca Falta Lixuva Água Afasta A Pedra O Tempo Destrói Se Acaba A Coisa Mais Vasta Gasta Se O Corpo Que Ama Mas O Amor Não Se Gasta Mil Cento E Vinte Anos Viveram No Abandono Porém Quem Ama Tem Força Vence Fome Sede Sono O Amor Nasce No Mundo Já Destinado A Seu Dono Cupido Deus Do Amor Celebrou O Casamento Fizeram O Altar Das Ondas Veio Sol A Chuva E O Vento As Nuvens E As Estrelas Mostraram Contentamento Compareceu Neste Ato A Aragem Matutina Os Montes Soltavam Ecos Que Reboavam A Colina Os Arvoredos Gritavam Viva Baman E Gercina Naquela Noite Se Via As Nuvens Se Debandarem As Águas Dos Rios Crescerem Os Montes Se Levantarem Os Arvoredos Sorrirem As Grandes Pedras Cantarem Iluminou O Su Espaço Reverdeceu A Campina As Nuvens Lhe Ofereceram Notas De Uma Área Divina Foi Preparado O Festim E Oferecido A Gessina Juazeiro Fim 21 Do 5 De 1952 Pessoal Esse romance tem 70 anos de publicado Ele foi publicado em 1952 Não quer dizer Não quer dizer Que o romance foi escrito em 1952 Mas foi publicado em 1952 Tem muito tempo Pode ser que ele tenha sido escrito antes Mas a publicação foi em 1952 21 Do 5 De 52 70 anos pessoal É muito tempo